Eu sinto um cara frio, tão profundo, quando eu beijo a sua boca, quando encosto o meu corpo no seu bloco. Mediatamente acende o fogo tão gostoso, que demora pra apagar e a mente logo se desliga desse modo. O nosso mundo é tanto amor, que não há espaço pra pensar em quase nada, não torcer do tempo, dar um tempo e nunca mais passar. A lua que é elegante em tom de prata, ilumina e faz clarão, as estrelas chamam dovo, são cadentes, vão bailando, então tomam o nosso amor pra descansar. Suor de amor exploda em noite afora, beijos e gemidos, sussurros sem sentidos. Quanto prazer, quanta emoção, é tanto bom estar contigo. Resta então admitir que somos mesmo maus sem fim, e que o nosso amor não existe em qualquer outro lugar. Que essa necessidade é tão nossa, que faz expulsar o coração, que bate em descompasso, quando explode a nossa paixão. O nosso amor não é um fogo, o nosso amor é louco, não faz nenhum sentido apostar, sermos felizes, com a nossa separação. Estou ficando louco, convenci que é um jogo, de imaginar que o mundo gira ao teu redor, só você tem a razão. É o nosso amor não é um fogo, é o nosso amor não é um fogo, não faz nenhum sentido apostar, sermos felizes, com a nossa separação. Estou ficando louco, convenci que é um jogo, de imaginar que o mundo gira ao seu redor, só você tem a razão. É o nosso amor não é um fogo, Sous-titrage Société Radio-Canada Amém.